Música Presidente do Partido Senerté, que era a Lachanana Goxumão, lá volante é meida, mas be trava a MNB-U com a tua Constituição RDT-L. Porto-voz, equipa, sucesso, candidato, presidente da república, José Manuel Ramozorta, Avelino Coelho, atua a declaração, né? Rodi responde a declaração, se candidato, presidente da república, Francisco Guterres Lolo, Banjira, Halao Campanha e a município do TENG. Porto-meza e o parlamento, atua a regras regimentais. Impede a tomada de posse do nono governo e em 2020, já foi recomendação, ou se mesmo a recomendação. Partidos de BNB, com o Senerté, informa a aliança maioria parlamentar, da classe, induzita, não vou adquirir a Lachanana Goxumão, para o primeiro-ministro do nono governo, atua a recomendação, né? Mais ou se, mas a retomada. Fama o volante, para trava de processo. Não cumprimento. Exige de ter falo congresso. Partidos, né? Forma a MP Blas, ou seja, de ter falo conferência ao congresso. Também diz, lá foi lei. Rolós, órgão de fiscalização. Partidos, né? Estabelecimento, que a coligação, estabelecimento lá, Lós, né competência Suprema Tribunal de Justiça. Artigo 126. A halocina nem ouro. 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 O briga. A conselha. Mão bote que irá lacionar no rumão. Partido do Senerté, unir aliado estômago. Areicata. Urgente, Hamrick defende o Estado de Direito Democrático, defende a Constituição, defende as regras da democracia. Mais bem, lá hoje, lhe usei people power. Lhe usei confrontação. Lhe usei mobilização. Lhe usei processos democráticos eleitorais. Equipa sucesso, candidato presidente da República, José Manuel Ramos Ortamos, que suba candidato Sira, ato la bela insulta e a campanha, mais bem, tem que folha fã nebe mag educativo, no nebele a haripaz, no estabilidade e a Timor-Leste. Abra Amaral, anisei tu leite. Xemén. Amém. Amém. Amém.